Olá, meninos e meninas do quinto ano! E aí, preparados para continuarmos com as nossas vídeo-aulas? Pois é, vamos lá aprender, né? Mais um dia aí de estudo, de explicações, de orientações, para que vocês consigam aí de casa, ó, desenvolver as atividades que sua professora ou seu professor preparou para você neste dia. Vamos lá para a nossa aula? Olha só, turma, nossa aula é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre... Peraguai também é uma feira? E aí já pararam, né? Para se perguntar em relação a isso. Vocês conhecem o Peraguai? Já foram ao Peraguai? O Peraguai é um local, assim, bastante conhecido aqui em Feira de Santana, visitado diariamente por muitas pessoas daqui de Feira, né? Daqui da cidade, mas também, assim, frequentada, visitada, utilizada por pessoas que vêm também, vêm também de outras cidades, para poder participar de todo o movimento que acontece neste local. Mas quando a gente fala Feira Guai, o nome Feira Guai, fazem vocês lembrarem, né? De uma feira, é sobre isso que a gente vai estudar. E aí, a nossa leitura do dia com a próxima imagem, né? Uma ilustração aqui utilizada pelo próprio Peraguai, para fazer aí um comercial, para fazer a propaganda deste local que é muito famosa em Feira, utilizado pelas pessoas para compra, né? Para compra e também para venda. Existem lá os que estão vendendo e existem aqueles que estão comprando diversos tipos de produtos. E a Pro trouxe aqui essa propaganda para a gente observar. Aí está escrito, tudo o que você precisa está aqui. Pois é, que está lá no Peraguai, realmente, é muito interessante a gente observar que as feiras, né? E é o processo de comércio, de comercialização de diversos tipos de produtos, é algo que sempre esteve na história de Feira de Santana. A Pro colocou aí até o título, é Feira de Muitas Feiras. A gente vem estudando aí, no decorrer de várias videoaulas, a importância do comércio, a importância das feiras, desde o surgimento da cidade. Porque a cidade em si, né? surgiu, se desenvolveu, é a partir dessa, de uma feira. E o nome feira de Santana, o nome feira não se deu à toa, né? Não se deu por nada, não veio de forma aleatória. Está justamente associado a essa situação de comercialização que está presente na vida da cidade, no início da cidade, na história da cidade, desde o princípio. Então, a cidade de Feira de Santana, ela é representada por uma significativa variedade de pessoas e lugares. Desde o início, né? A própria movimentação da feira fez com que existissem pessoas de diferentes lugares ao redor aqui da cidade, mais próximo ou até mais distantes, para vender e também para comprar. Aí a gente observa que as primeiras feiras, elas surgiram justamente por conta de tropeiros que passavam aqui, que precisavam se abastecer em seus mantimentos, né? Naquilo que eles levavam para as suas viagens e compravam, né? E a partir disso, esse iniciozinho de comércio foi crescendo, outras pessoas interessadas em vender vieram, outras pessoas interessadas em comprar, com a movimentação crescente da feira, também vinham participar no dia em que a feira acontecia. Então, isso foi fazendo com que, com o passar do tempo, a feira se tornasse algo muito presente no cotidiano e na história da cidade e fizesse com que o comércio da cidade fosse uma atividade presente até hoje. A Pró trouxe essa imagem aí que corresponde, né? A feira quando acontecia no centro da cidade, mas isso há muitos anos atrás. Então, a gente observa que a feira de Santana, ela tem sua história marcada também, desde o início, pela alocação e crescimento do comércio em suas terras. Desde a feira e também nos dias atuais, acontecendo de outras formas, né? Já com as lojas, o shopping e outras formas de comercialização dos diversos produtos que estão aí para as pessoas consumindo. Aí, a Pró traz aí, ó, a comparação da realidade, né? Se a gente observar aí, ó, a foto anterior e a foto, né, de dias atuais, a gente observa diferenças. Diferenças na estrutura das ruas e também na forma como os comércios se apresentam, né, atualmente. A gente observa aqui, a Pró vai voltar, ó. A feira em si, né, com as barracas e as pessoas se movimentando de um lado para o outro na rua. Aqui a gente observa um grande número de pessoas também, mas já num processo de urbanização mais avançado. Aí vem pessoas atravessando uma faixa, a presença de veículos no meio dessa circulação. E a comercialização dos produtos acontecendo através de lojas, né, de prédios comerciais e não mais nas barracas. Apesar de que a existência das feiras, como a gente já viu, é algo que ainda permanece na cidade, só que não mais espalhadas pelo centro, né, mas as feiras acontecem em localidades normalmente específicas para as feiras acontecerem, né? E aí tem as feiras de determinados bairros que ainda acontecem aqui em Feira de Santana. Em alguns lugares no centro da cidade, a gente observava há um tempo atrás a movimentação de ambulantes, né, de camelôs. Então, tinham ruas que eram cheias, né, de barracas. E, assim, atualmente o centro passa por um processo de revitalização, né, de recuperação de algumas partes em sua estrutura, em sua pavimentação. Então, alguns ambulantes, eles foram retirados desses locais, foram direcionados a um outro ambiente. E aí a gente observa toda essa movimentação acontecendo, porque o tempo vai passando, as necessidades vão mudando, mas o comércio prevalece, né? E aí pessoas de diversos tipos de lugares já vinham para as feiras desde o início, continuam vindo também, desde o início, mas continuam vindo até hoje. E aí, Feira atualmente se destaca por ser um dos grandes entrepósticos comerciais do interior do estado. Diariamente, Feira de Santana recebe milhares de pessoas vindo das cidades vizinhas. E elas vêm em busca de vários tipos de serviços, né, tanto para o comércio, principalmente para o comércio, mas elas vêm também em busca de outros serviços que a cidade oferece. em relação à própria prestação de serviço. Então, tem muita gente circulando na cidade durante o dia, que não é de Feira de Santana, não mora aqui em Feira de Santana, mas veio comprar algo, veio ao médico, né, fazer uma consulta, fazer algum exame. Então, Feira de Santana é uma cidade referência para várias outras cidades menores que estão aí ao redor e nas proximidades da localização de Feira de Santana. Então, ela torna-se uma representativa comercial, que acaba gerando muitos empregos e possibilitando aí a circulação de dinheiro, né, de capital. Provoca aí a movimentação na economia da cidade. O comércio é uma atividade muito importante para a economia de Feira de Santana. Mas aí, quando a gente fala em Feira e a gente fala em comércio e vinda de diversos produtos, a gente vai para um ponto aí que é muito famoso em Feira de Santana, que as pessoas, quando vêm à Feira até para passear de forma turística, buscam conhecer este lugar, que é o Feraguai. Vocês já tiveram uma oportunidade, né, de circular pelo Feraguai, de ir até o Feraguai comprar alguma coisa? Pois é. A Pró colocou essa pergunta aí só para a gente ir pensando, né, e encaminhando aí os nossos pensamentos para entender um pouquinho sobre o Feraguai. Você conhece a nossa Feira do Paraguai? A Pró colocou essa pergunta até para a gente pensar um pouquinho no próprio nome, Feira Guai. O nome Feira Guai, ele surge justamente da junção de duas palavras. Da palavra feira e da palavra Paraguai. Porque o Feira Guai, inicialmente, né, quando ele começou, tinha um grande número de objetos e de produtos que vinham do Paraguai. Então, era uma feira de produtos do Paraguai. Popularmente, as pessoas começaram a chamar aí de Feira Guai. A princípio, esse nome, ele teve um sentido, assim, pejorativo. Muitas pessoas colocavam esse nome na intenção de deixar lá, assim, inferior, não é? Porque muitos ainda colocavam os objetos, os produtos vindos do Paraguai como algo que não era muito bom, como produtos que não são de qualidade. Então, quando se falava, ah, comprou lá no Feira Guai, se pensava em produtos que não teriam uma qualidade tão boa porque estava vindo do Paraguai. Atualmente, essa situação mudou. Até porque os produtos que vendem no Feira Guai não estão vindo diretamente do Paraguai. A gente já tem aí uma outra localização como o lugar de origem, né, da maioria dos produtos. Mas a gente percebe que, assim, o Feira Guai, ele oferece diversos tipos de produtos e que a qualidade desses produtos nem sempre está associada a algo que é ruim, não é? A gente observa aí muita coisa boa sendo vendido nesse espaço. Então, quando a gente fala em Feira Guai, hoje não se entende mais como algo no lugar que vende coisas ruins, né, coisas de má qualidade. Mas um local onde se vende de tudo. É muito interessante a gente pensar, ah, eu preciso de determinado produto. Ah, vai lá no Feira Guai e você pode encontrar. Então, é algo, assim, em relação ao comércio muito presente na vida dos feirenses e também na vida das pessoas que desejam comprar algo e que vêm a Feira de Santana todos os dias. O Feira Guai é um shopping popular situado na área central da cidade. Então, assim, os proprietários das lojas, né, do Feira Guai, eles nem sempre estiveram nesse lugar, né? Eles foram colocados nesse lugar depois. Mas o Feira Guai, atualmente, ele está nas imediações, nas áreas ali próximo ao centro, próximo a ruas principais de comércio em Feira de Santana. Então, é de fácil acesso e as pessoas chegam e saem. É uma movimentação de carros, de veículos e também de pessoas muito grande. O Feira Guai, ele surgiu como opção de sobrevivência de um grande número de trabalhadores. Então, a princípio, os primeiros vendedores do Feira Guai foram empregados que ficaram sem emprego, né, trabalharam aí no centro industrial, ficaram sem emprego, começaram a colocar barracas, né, trabalhar como camelôs nas ruas, nas ruas centrais da cidade. E, depois disso, diante de toda a movimentação e o crescimento desses pontos de comércio, se pensou aí em se estabelecer o Feira Guai. E aí, no início dos anos 80, o Feira Guai, ele era apenas um comércio de ambulantes espalhados. Então, eles ficavam espalhados de forma aleatória. A ideia do Feira Guai foi reunir esses comerciantes, esses camelôs, né, num lugar só. Em 1996, por intervenções políticas, o Feira Guai foi transferido para a Praça Presidente Médici. Então, existem lá as lojinhas, né, os boxes, como eles chamam, que pertencem, né, tem uns proprietários, algumas pessoas são os proprietários e elas mesmas comercializam ali alguns produtos, outros alugam para comerciantes, mas eles saíram de uma forma desorganizada, aleatória, quando eram camelôs nas ruas e foram concentradas na Praça Presidente Médici de forma mais organizada. O Feira Guai, então, passou de ser um comércio aleatório e informal para sempre um comercial importante e reconhecido. Então, a partir da estruturação, onde esses camelôs passaram a ter esses boxes, né, que funcionam como se fossem lojinhas, pequenas lojinhas, pequenos espaços, eles passaram, então, a trabalhar de forma mais organizada e não de forma aleatória. Sem contar que trabalhavam de uma maneira informal, sem, de repente, inscrições, né, sem a possibilidade de ser reconhecidos como empresários ou como comerciantes. E, a partir da organização do Feira Guai, isso modificou um pouco porque eles passaram a ter aí funcionários, a ter uma inscrição para ser reconhecido pela sociedade, pelas leis também como um comerciante. A prova está com algumas imagens de propagandas também do Feira Guai, né, que circulam para a gente observar outras informações relacionadas a esse local tão importante, tão conhecido, tão famoso. O Feira Guai, ele está para os baianos, como a Rua 25 de Março está para paulistanos. Então, além da grande representação comercial, o Peraguai, hoje em Feira de Santana, é uma atração turística. As pessoas costumam sair de outros estados e até do próprio estado de São Paulo para conhecer a Rua 25 de Março, que é uma rua muito famosa em São Paulo por ter um número muito grande de lojas e vendas de produtos. Então, a Rua 25 de Março é uma rua referência em relação ao comércio de produtos lá em São Paulo. Mas aí, se os paulistanos, né, têm a Rua 25 de Março, nós, baianos, temos o Feira Guai. Então, muitas pessoas até dizem, eu já ouvi comentários de pessoas que dizem, ah, eu prefiro ir no Feira Guai do que na Rua 25 de Março. Então, é muito interessante a gente observar que até pessoas, quando falam que vêm à feira para conhecer pontos turísticos, para conhecer a cidade, Peraguai é um dos destinos dessas pessoas, né? Porque além do centro de comércio, é também um ponto turístico para a cidade. Embora no seu endereço ou na internet, né, Peraguai, normalmente, o nome comercial que circula termina com Y, mas, na verdade, o Peraguai tem que terminar com Y. Lembra lá quando a Pró falou que a alinção do nome Feira com o nome Paraguai, o nome Paraguai não termina com Y, não termina com Y. Então, seria para, assim, uma forma de reconhecimento legal seria Peraguai com Y. Mas, popularmente, para dar, assim, também um enfeite, né, enfeitar um pouquinho o nome, se utiliza muito o nome Peraguai com Y. Inclusive, na fachada de onde os boxes estão concentrados, o nome Peraguai aparece com Y. Mas, é importante a gente observar que, se está juntando ao nome Paraguai, deveria terminar com Y. E aí, depois de vencer esses preconceitos, lembra que a Pró falou que o nome Peraguai foi muito associado ao fato de vender produtos produtos que não tinham uma boa qualidade? Pois é. Passado anos e anos, a gente já reconhece que existem produtos de boa qualidade, sim, no Peraguai, né? E aí, sai aí da chamada muanda, como se popularmente chama as coisas que não têm uma boa qualidade. E o local passa agora a vender de tudo. E, assim, antigamente vendia muito brinquedo, muito, às vezes, eletrônicos, né? Algumas coisas que vinham do Paraguai. Hoje, o Peraguai tem um comércio de roupa, de sapatos, de perfumes, de aparelhos eletrônicos, de brinquedos. Então, tem uma variedade muito grande de produtos sendo comercializados dentro do Peraguai e também no comércio que se gera, né? Em torno do local onde os blocos estão concentrados. Porque o Peraguai, além dos blocos, ainda tem todo o comércio que cresce, que se desenvolve ao redor desse local. A PRO colocou aí, ó, uma foto observando o Peraguai de cima, né? Dentro, aí, embaixo desses telhados estão aí os boxes que são divididos por ruas, né? Existem ruas para facilitar a localização e a pessoa encontrar determinadas lojas. mas, assim, é bem interessante porque eles se mudaram para uma praça. Então, essa estrutura de cobertura foram coisas que foram acrescentadas com o passar do tempo diante da necessidade de oferecer mais conforto para quem está vendendo e também para quem está comprando. Mas, assim, o Peraguai que antes, né, acontecia de forma aleatória espalhada nas ruas do centro e depois foi trazida aí para esta praça, ela atualmente passa por um processo promovido pelo Ministério Público de retirar essas pessoas daí. Porque o Peraguai ele está situado em uma praça que é um local público. Então, os boxes estão construídos num local que é público, que seria um local pertencente a todos da cidade. Então, existe aí um processo que se fala em que esses comerciantes eles teriam que sair daí, que o Peraguai teria que mudar de lugar. Mas aí é algo que a justiça deve decidir, né, deve resolver e a partir disso também tomar as decisões relacionadas a se vão sair daí, para qual a causa esses comerciantes eles devem ser direcionados. porque aí existem 615 boxes de venda e trabalham cerca de 2 mil comerciantes. Então, é muita gente gerando emprego, é muita gente trabalhando. Então, existe uma renda econômica muito importante circulando todos os dias e que para se tomar uma decisão para onde essas pessoas vão trabalhar, né, para onde essas pessoas vão circular, fazer o comércio aí das suas mercadorias, é uma preocupação dos poderes públicos, né, para que não sejam prejudicados as vidas aí das pessoas que dependem desse comércio que acontece aí diariamente no Feraguai. A Pró colocou essa pergunta aí porque, assim, lembra que a Pró falou que quando o Feraguai começou, o nome, o nome, assim, foi recebido justamente pela junção de feira com o Paraguai porque os produtos vinham do Paraguai. Atualmente, esses produtos, eles já vêm diretamente da China. Então, a maioria dos produtos que são comercializados no Feraguai atualmente, eles vêm da China. E a gente observa hoje entre os comerciantes do Feraguai uma grande quantidade de comerciantes asiáticos. A gente vê chineses, a gente vê a presença de coreanos também, né, em muitos boxes. E aí, existem aí alguns que questionam Feraguai ou China feira? Porque os produtos não estão vindo exclusivamente do Paraguai, né? Os produtos aí vêm diretamente da China. Mas aí, a gente sabe que se esse nome foi adquirido, né, por conta do próprio processo histórico, da história, do iniciozinho lá, de como o Feraguai surgiu. Aí, existem aqueles que defendem que não, Feraguai, mas existem os que pensam aí que talvez esse nome Feraguai já não esteja ligado ao que realmente está acontecendo nos nossos dias. Mas aí, a gente pode pensar um pouquinho, né, Feraguai ou China feira, você mudaria o nome? A PRO colocou aqui um vídeo para a gente finalizar, não é? E observar aí um pouco sobre a realidade de todo o comércio, de tudo que é apresentado, né, para quem visita ou só para conhecer ou para quem visita para comprar, para quem também está lá trabalhando e vendendo seus produtos no Feraguai. Foi um vídeo aqui produzido, né, por esses estudantes de jornalismo lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E a gente vai observar um pouquinho aí a movimentação atual do Feraguai. Você é do tipo que adora umas compras baratinhas, adora andar na moda gastando pouco, ama uma pechincha e bate perna até achar o menor preço? Então, esse programa é para você. Vem com a gente. Chegou! Desfile maluco com o Ben Clay, passada de rainha de bateria, modelo abusada, parou, dancinha do Manuel. E eu escolhi o Feraguai devido à quantidade de pessoas frequentes aqui, muito turistas, é um ponto que em Feira de Santana é algo primordial para quem vem aqui à cidade. O Feraguai é conhecido em todo o país, o Feraguai atendia muita gente de classe, mas baixa. Existia um certo preconceito, existia algo que o Feraguai trabalhava com produtos não tão bons, que o Feraguai trabalhava com produtos de segunda linha e isso com o passar do tempo veio mudando. Hoje, a maioria das pessoas que vêm aqui no Feraguai são pessoas com poder aquisitivo maior. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu fiquei encantado com o bairro lá em Salvador, na Lapa, que encontramos diversas capas de celular, que é uma coisa que eu sou fissurado em capas de celular, esses artigos de eletrônico. e uma amiga minha me deu esse toque. Lá na Enferna de Santana tem uma feira destinada a esses produtos que o preço são mais em conta, a qualidade, e eu resolvi vir conhecer hoje aqui e estou realmente gostando. desfile maluco com o Ben Clive, passada de rainha de bateria, modelo abusada, parou, dancinha do Manuel, batedeira invertida, jogou, risada sem graça, nada a ver, e foi. Marcação vertical, câmera giratória. Quanto óculos bonito, né? Eu estou vendo que você já experimentou um, já trocou, já experimentou outro. Muito óculos bonito, muita qualidade boa. E aí, qual óculos que você mais vende aqui? O óculos do momento? Seria o da Celine, que é esse modelo. Esse aqui agora também, da Ray-Ban, que a gente vende muito tradicional e a gente nunca deixou de vender esses modelos. E tem cliente também que tem preferência, tem o que a gente gosta mais quadrado, tem o que a gente gosta mais tradicional, que é o Ray-Ban. Subiu, e tem ele, jogou, e zaga, picada lateral, movimento confuso. E tem ele, picadinha, e zaga, jogou, e tem ele. Gente, também ele sumiu aqui no Feraguai, mas pelo visto eu vou ter que assumir. Vou tentar entrevistar alguém aqui. Que dia atrativo você acredita que o Feraguai tem? Variedade, mercadoria, preço, e muita novidade. Então, Míris, nós estávamos aqui te procurando para gravar. Você se distraiu aqui na Feraguai? Claro, eu estou aqui fazendo compras em um lugar desse, cheio de variedades, não tem que fazer de não comprar. Olha esse brinco, que lindo. Mas você acha que os produtos são realmente de qualidade? É sim, eu fiquei surpresa. Muita gente diz que aqui só tem produto contrabandeado, mas aqui tem muita coisa de qualidade. Tudo bonito, tudo lindo. Olha aqui, eu já fiz as compras garantidas. Ah, tá. Então vamos continuar com a gravação, né? Vamos. Todos aqui, a maioria tem empresa, tanto a MEI quanto a ME, são empresas, a gente registra funcionários, pagamos todos os impostos, a maioria da mercadoria vem com nota fiscal, a gente paga, quebrou mais aquele tabu. Isso vem ajudando cada vez mais a propagar o Feraguai e a nossa mercadoria, a empresa e a credibilidade. Estamos encerrando mais um Você Precisa Conhecer o Recôncavo aqui em Ferreira de Santana no Feraguai. Espero que vocês tenham gostado e também curtido o nosso novo formato, mais dinâmico e descontraído. Desculpa, Leandro, eu me entrezei e estou passando o meu cartão. Você hoje caprichou nas compras, né? Com certeza, eu comprei de tudo, aqui tem de tudo, gente. Ah, tá. E agora que você terminou, passa um recado para o nosso público para seguir nossas redes sociais. Então, gente, continue seguindo nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Vamos agora tirar uma selfie para encerrar. Vamos, é claro. Pronto, então a gente observa aí com esse vídeo, né? Um pouquinho do cotidiano, do que que acontece lá dentro do Feraguai. E aí, assim, observa que em vários momentos, né? Os estudantes de jornalismo quando se referem ao Feraguai falam a feira, né? A feira, a feira. E é justamente o que direciona o nosso primeiro questionamento lá no início dessa videoaula. agora é com você. Aí, a Pró volta com a mesma pergunta que foi feita lá no início. Depois de a gente ter estudado aí, não é? Sobre as feiras, a importância da feira, na constituição da história de Feira de Santana, na constituição do próprio nome Feira de Santana, e observar que a palavra feira se direcionou aí a outros pontos comerciais, entre eles aí o Feira Guai. A Pró pergunta aí para que vocês juntando todas as informações que a gente vem estudando nesta videoaula também, né? Nas outras videoaulas relacionando ao que é uma feira, qual a importância da feira, como é que ela acontece. Aí a Pró pergunta para que vocês pensem um pouquinho e tirem as suas conclusões. O Feira Guai é uma feira? Pensem aí, ó. Não vou dar resposta não, mas acredito que vocês já tenham aí conhecimento informações para ter resposta para esta pergunta. A Pró se despede aqui, viu? Até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.